Nós vamos em frente, estamos no finalzinho do... Já estourou o tempo do nosso programa, destacar aqui um ponto muito importante da nossa pauta de hoje, que é a decisão de quatro regiões que foram libertadas com a presença das tropas russas na guerra contra as forças impulsionadas pela OTAN, pelo imperialismo do governo da Ucrânia, essas regiões vão realizar nos próximos dias, foi anunciado hoje, referendos para decidir sobre a adesão à Rússia, se juntarem à Rússia. São elas as duas regiões do separatista do Dombás, que já são repúblicas populares, Donetsk e Lugansk, e também junto com Kersson e Zaparóssia, que vão realizar votações ainda nessa semana. Por exemplo, nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, pesquisas não contam de que essa decisão, foi uma enquete realizada, que entre 94% e 93% das pessoas apoiam pessoas que vivem nessa região, que elas sejam, passem a se tornar parte do território russo. Foi uma pesquisa conduzida pelo Instituto Republicano de Estudos Políticos e Sociológicos da Crimeia. A situação, evidentemente, tem a ver com toda a situação de sofrimento imposta desde 2014, nos últimos oito anos, de perseguição, de massacre pelas forças nazistas a que essas regiões foram submetidas, e pela clareza de que, no meio da pressão, de toda a pressão do imperialismo, do apoio da OTAN dos Estados Unidos, da Ucrânia, contra esses povos, como forma de atacar a Rússia, é muito difícil se manter como países independentes, países minúsculos, isolados, diante dessa situação. Por sua vez, a medida, obviamente, vai, além de ser alvo de referendo nessas regiões, vai ter que ser submetida ao próprio parlamento russo. Essa posição é porque é muito evidente que, mesmo depois de todos os esforços e da vitória da Rússia, no sentido de promover a desnazificação das Rússias, de garantir a retomada das forças das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, do controle sobre as suas regiões. E os ataques continuam, a política criminosa, as ameaças de uso de armas de longo alcance, de mísseis, inclusive, por parte da OTAN, a continuidade do fornecimento de armas, para continuar levando adiante uma guerra que tem provocado um enorme sofrimento, inclusive e principalmente do próprio povo da Ucrânia e de milhões de pessoas em toda a Europa. Apesar de tudo isso, o imperialismo segue impondo a manutenção da guerra e até, no certo sentido, ameaça com seu aprofundamento. E, sem dúvida nenhuma, essa medida é também uma medida de defesa da própria Rússia. Uma vez que a adesão, a declaração dessas regiões como territórios russos, vai garantir o direito da Rússia de se defender diretamente, no caso dessas regiões serem atacadas, como vem acontecendo, continua acontecendo, mesmo depois de que as tropas nazistas foram derrotadas nessa região, que as forças ucranianas foram expulsas da maioria dessas regiões. Então, é evidente que não era um propósito inicial da própria... do governo Putin, mas, na medida, para garantir a defesa, garantir a necessidade de ocupar a região, investimentos necessários para garantir, não só a segurança, mas a defesa e a melhoria de condições de vida são estados muito pobres e que estão sendo alvo de duros ataques que necessitariam de se juntar a uma força maior. A importância de um país grande, forte, contra a política do imperialismo, que se processou em várias regiões. A gente viu na Yugoslávia, a gente viu na República Tcheca, que a gente viu na antiga Tchecoslováquia, a gente vê na situação no Iraque, onde a política do imperialismo é desmembrar, é fracionar os países para permitir uma divisão, um domínio, enquanto os países mais fortes, maiores, como o caso da própria Rússia, da China, do Brasil, são mais difíceis, criam um obstáculo, a própria presença, o tamanho desses países, do tamanho da sua população, à dominação do imperialismo. Então, nós vamos ver aí nos próximos dias, nós vamos acompanhar, vamos cobrir, mas evidentemente vai se impondo uma situação e nós vamos ver aí e acompanhar a manifestação dos povos dessa região, dessas regiões, nos referendos que vão se realizar então aí nos próximos dias.